Salve galera, começando mais um BMX Pride Hoje vai ser um vídeo diferente Vou fazer um unboxing aqui pra vocês Chegou algumas caixinhas aqui da Mobi, da Sander e algumas outras peças E aí eu queria compartilhar com vocês esse momento aí da gente estar abrindo essas caixinhas aí E ver o que chegou e vamos falar um pouquinho de cada peça né Cada peça é uma particularidade Vamos lá, vou deixá-la aqui no tripé rapidinho Só pra ficar maneiro Já tá as caixinhas ali, tá show Então, uma das coisas que chegou Não sei se vocês chegaram a ver lá no site Essa coroa aqui Pra quem já anda nível amador, profissional, não serve Mas essa coroinha aqui, 25 dentes, tava difícil de achar aí no mercado Coroinha de aço, super baratinha lá no site 30 reais mais ou menos Falou? Vou deixar aqui Pra quem tá começando, vale a pena né Vamos abrir essa caixinha aqui primeiro Aqui que tem nela E aí, vocês gostam também de abrir a caixinha quando chega? Ou é igual eu, gosto de deixar tudo pra última hora? Aí, chegou alguns pedaizinhos Vou até abrir aqui Mostrar com mais detalhe Não sei que vocês vão ficar bolados comigo depois Mas É... Pedalzinho da Colt Ó Colt da Cota Pedalzinho tem as travas bem altas É bem legal esse pedal Ele é bem forte, firme Agarra bem Se você tiver usando o tênis da Avanz Então Você não solta o pé por nada Vou deixar ele aqui no cantinho Vamos lá Protetorzinho de Kog Esse protetorzinho de Kog E aqui são os parafusinhos da mesa Os parafusinhos da mesa Tá Protetorzinho de Kog da Mobi Vamos abrir ele Esse protetorzinho de Kog Assim Para quem não tem Não usa pedaleira e tal Também pode Para quem usa pedaleira Ele pode ser usar também Sem ser protetor de Kog Dá para usar Mas o ideal é usar com protetor de Kog Para quem não conhece A corrente passa por aqui E passa por aqui por dentro E aqui fica com a traca E aí protege para não quebrar o dente Esse aqui é feito de cromo É bem resistente E pô Ele é bem maneiro Ele serve para qualquer culpa Tem mais um aqui Vamos deixar ali no cantinho Esses parafusinhos aqui também Normal É parafusinho de mesa Serve para qualquer mesa Parafuso de aperto Tô passando um motoboy aí Agora só falta começar a buzinar Falei Esperar a boa vontade dele Está chegando aí O meu assistente Não sei se dá para ver na câmera O meu assistente está bem ali Se não tiver depois Eu boto uma foto dele As manoprinhas cult É modelo AK É bem maneiro Tem uma pegada boa Ela é bem grossinha também Resistente E ela vem com os barrens Iguaizinhos O da Odyssey Eu não tenho nenhum agora Mas se eu achar depois Eu mostro aqui Que é bem parecido Ou se não boto a foto aqui Mostrando que ele é bem parecido Com o da Odyssey Bem resistente também Quase que indestrutível Vamos lá Tá Vamos algumas casetas Cubo fantástico Cubo da moda Freecoaster Esse para quem não conhece É o Cubo Freecoaster Ele já está bem conhecido Aí no mercado É o Cubo que dá para andar de ré Sem pedalar para trás Esse é o Cubo E esse cara está aí Acelerando a motinha dele Então Está trabalhando também Igual eu Ó Cubinho da Mobi Ele galera Para quem não conhece Dá para andar de ré Sim Dá para andar de ré Sem pedalar para trás Não é contra pedal Tá bom Mas dá para andar Tem na cor preta E na cor corido E vem com os adesivinhos Da Mobi E os espaçadores Para regular a folga Cara Uma dica que eu sempre dou Evite de ficar mexendo No Cubo Entendeu Você vai ter o Cubo Por muitos anos Se você não mexer Evite de mexer Esse aqui também Na cor polido E esse acho que Na cor preto E aí Qual que vocês gostam mais Na cor preto Ou na cor polido Eu particularmente Eu gosto na cor preto Mas a minha bike Está com as pecinhas polidas Ficou bem maneiro Mais um carro passando Olha O Cubinho é bem maneiro Bem da hora Ambos são LHD Tração esquerda Para quem não sabe O que é tração esquerda E tração direita Eu vou deixar aqui na tela Vocês vão ver A diferença Tração esquerda E tração direita Mais manoplas Pedal mesmo Da cota E essas coroinhas Da Mobi Vamos lá A galera Tem pedido muito Sobre essas coroinhas Da Mobi Vou tirar aqui Olha A coroinha da Mobi Esse é o modelo Já É o terceiro modelo Deles Que tem um modelo De grade Ela é toda gravada Em laser É bem maneiro Toda feita em CNC CNC é uma máquina Que já faz O processo todo É bem maneiro E aí ela tem esse Protetor E ela é Pô Bem resistente Olha Com o material dela Essa é 27 dentes A Mobi fez 27 26, 27 E 28 dentes Então essa aqui é 28 27 Tem o de 28 também Vou pegar na cor polida Para vocês verem Na cor polida É bem maneiro também Pô Dá um visual Uma bike bem maneiro também Olha E aí Qual que é mais maneiro A preta ou a polida As pecinhas da Mobi Tá bem maneiro Eu particularmente gosto muito Essa aqui é 27 Também Vamos lá Agora vamos abrir Essa caixa grande E ver o que chegou aqui Mesas da DRB Mesa top load Sucesso Galera Tá usando bastante Galera tá gostando muito Bem resistente E bem maneiro Pega bem no guidão Top load Hoje quase não vejo mais ninguém Usar pedaleira Ou mesa Top load Ou front load Só vejo mais a galera Usando Top load Eu acho que virou uma tendência Que veio pra ficar mesmo Antigamente só usava front load Quase ninguém usava top Agora mudou o esquema As caneleiras da DRB Vamos lá falar delas um pouquinho A caneleira do DRB Bem maneira Bem feita Bem fabricada Ó Possui uma proteção frontal Proteção lateral Aqui ó Que parece que é um EVA Deve ser uns 5mm Né? Lá do E tem aqui a proteção do calcanhar Que é muito importante E aqui pra Pedaleira Pra caneleira Não ficar Rodando na perna Não sei se vocês tem Alguma outra caneleira Mas algumas Ficam rodando E o maneiro Que ela é bem rica em detalhe Ó Tem uns detalhezinhos De De etiqueta Ó Bem maneiro Ó Por dentro A proteção costurada Tudo Bem certinho Acho maneiro Essa caneleira Não tenho Eu uso uma da Pride É Tá lá no site Lá 45 reais Com desconto Vai a 40 Essa daqui Tá 110 Vamos lá Pneu volume V&D V&D Ó Bem maneiro 2.25 É isso aí Bem resistente também Maneirinho Básico Né? Preto Mais um pneuzinho Mesma coisa 2.25 Preto E vamos lá Caguei minha mão de graxa Vamos lá Banquinho da Sunday Mas é da bike montada Esse aqui não dá pra vender Ainda Separadamente Mas vou desmontar Uma bike dessa Pra vender as peças Separadas Inclusive Vai vender Esses pneus Que é Odyssey Path Pro Tamanho 2.40 Bem maneiro Todas as pecinhas Vou botar lá no site Depois pra venda Porque Eu vou desmontar Uma bike dessa aqui Pra vender as peças Separadas Né galera Eu tenho pedido muito Esse pneu Então só vai ter Duas unidades Disponíveis Valeu? Caiu tudo Então Chegou a hora De dar 4 peças Da BRB Bem maneiro Esse guidão Bem alto A galera fala Pô esse guidão É igual ao Mad Dog Sim é igual ao Mad Dog Por quê? Porque eles são feitos Lá em Taiwan Então a patente É praticamente a mesma Só muda Quase nada Só muda O desenho E o preço Enfim É Patente Taiwan Falou galera? É muito bom E aí eu vou pegar Um outro guidão ali Duas peças Pra mostrar uma diferença Legal pra vocês Pra quem não sabe Que é início Já volto Bom Voltei e trouxe O guidãozinho Pra mostrar a diferença Pra vocês Bom É início da diferença Um guidão de 4 peças E um de 2 peças Qual a diferença? Esse aqui tem 4 peças Uma Duas Três Quatro Beleza? Ó Por isso que o nome é 4 peças E esse tem 2 peças só Uma peça Inteira E outra peça aqui no meio Duas peças Muita galera se confunde com o quê? Com a altura Acha que Tamanho 10 São 10 centímetros Mas não São 10 polegadas Como é que eu meço As suas polegadas? Vou deixar aqui Na descrição aqui do lado Ó Vai de 10 A medida de 10 É daqui Até aqui Nesse ângulo aqui Entendeu? Aí você mede De 10 a 10 polegadas Vai ser daqui Aqui 10 vezes Aí você faz a conta 10 vezes 2,54 Pra saber a medida em centímetros Por que 2,54? 2,54 É a medida da polegada Então Pra você saber é isso 10 vezes 2,54 Não vai bugar a mente Mas você vai saber Quanto dá em centímetro Que em centímetro Vai dar mais de 25 centímetros Porque 10 vezes 2,54 2 25,4 centímetros E aqui Daqui e aqui Tem 30 polegadas Tá? Aí não confundam isso Com isso Altura E comprimento Comprimento Sempre vai ser maior Que a altura Tá bom? E esse daqui 4 peças É a mesma coisa Mede a mesma coisa Só que Cada um tem uma medida São poucos guidões Que saíram 4 peças No tamanho 10 Geralmente Sai tamanho 9,5 9 9,25 Máximo 10 Mas Os mais convencionais São esses que eu falei E já esse aqui Já são os maiores Porque ele tem mais resistência Sem dúvida Por causa dos ângulos Aqui distribui melhor A força Então ele se torna mais resistente Do que isso Mas esse não deixa de ser fraco Entendeu? Não deixa de ser fraco Por conta disso Mas ele tem mais pontos De lugares Pra acontecer algum Imprevisto Como rachaduras Enfim Mas esses guidões São muito bons Eles lembram bastante O guidão da Antigo GT Os antigos Os antigos Os vetores Que era old school Enfim Aí o Bob Scribble Depois Que estava na Animal Resolveu ressurgir De novo Com esses guidões E aí Virou uma febre Demorou um tempo Pra virar uma febre Porque a Animal Começou a fazer Esses guidões 4 peças De novo Enfim Tem uma história longa Um dia a gente Para pra falar Sobre só isso E aí eu peguei Outro guidão Pra gente notar A diferença Entre Entre tamanhos 9,5 E 9 Esse guidão Aqui é o Fly O Evo 6 É o mais novo Da Fly É o guidão Que está Em alta No momento A galera Está super curtindo Esse aqui É o tamanho 9,5 E esse aqui Tamanho 9 Então assim Olhando Assim Na mão Assim Pouca diferença Se tiver Assim adesivo Tem que Medir mesmo Mas olha só Colocando um Em cima do outro Aqui embaixo Não sei se vocês Conseguem ver Mas dá uma Diferençazinha Boa Está vendo De altura Mas quanto Representa 0,5 De polegada Bem pouquinho Mas assim Para quem anda Dá uma Diferença boa Entendeu Então se eu for Botar aqui Deixa eu ver Se consigo Botar ele Estabilizado Aqui no lugar A gente vê Que ele dá Uma diferença Ao de trás É maior Está vendo Ele sobe Bastante Olha só Dá Mais ou menos Quase 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 Meio centímetro 0,5 Milímetros Quase isso Não é isso Tá galera Só para vocês Terem no noção Ó Bem maneiro O guidão Também Comprem lá no site Para vocês verem Outra coisa Que eu pensei Aqui agora Olha a diferença De tamanho De um 9 Para um 10 Esse aqui É tamanho 10 Da entidade Tamanho é bem Sinistro Olha só Não sei se vocês conseguem ver Mas a diferença É bem Grande Bem grande mesmo Ó É uma polegada 2,54 Igual eu falei É uma polegada Diferença Dá muita diferença Tem gente que fala Que dá para botar a cabeça Aqui dentro E realmente dá Eu nunca tinha tentado Isso Mas realmente dá Quase ficou agarrado Mas realmente dá Para botar a cabeça Aqui dentro E a bike Vamos lá Para a bike Um momento Mais manoplas Aqui Vamos lá Vamos falar um pouquinho Dessas manoplas Aqui Não sei se vou estar Muito perto Mas enfim Primeiro falar Da manopla Manopla DRB Roney Formato de Comédia Abelho E tal Para dar aderência Melhor E tal Não tem muito o que dizer São manoplas boas Resistentes Tem uma durabilidade boa Preço bem acessível Os plugs Ou barrentes Como é que vocês dizem Não sei Também Tem uma durabilidade legal E os cubinhos Da DRB Também São bem maneiros Não vou tirar Da caixinha Que vocês já conhecem Vamos lá Mesa 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 Manopra Manopra Mais um guidãozinho Igual aquele Mais um tamanho Mesmo tamanho Só que na cor cromada Mais um cubinho Mais uma mesa Pedal da bike Sander E a bike Sander A bike Geralmente Vem desmontada Assim mesmo A bike Da Sander Eu particularmente Sou muito fã Da marca Eu gosto muito Então ela já vem Assim quase que 90% já montada Vocês já podem ver Aí Já vem quase Tudo no lugar Só botar a roda Da frente O guidão E montar ela E partir por ali Botar o pedalzinho E partir por ali É isso aí Vamos ver o que tem mais ali Olha o cubinho O cubinho cassete Da DRB Cor tie-dye Ó Esse barulhinho aí Dá delírio na galera As cores Delírio bem maneiras Esse aqui é LHD Vamos lá Pra outra caixa Misteriosa Que não é misteriosa Vamos ver o que tem aqui Se é só a bike mesmo Eu acho que é só a bike Pô, não vai abrir não Porque é só a bike mesmo Ela nem tá violada aqui Pra adicionar peça Então Nem vai abrir assim Deixa ela aqui no cantinho E essa daqui Eu acho que também Só tem a bike Porque também não tá Mexida Eu acho que é só isso As peças É... Vou finalizar aqui As três bikes São iguais A que eu mostrei ali É o modelo Prime Tem gente também que não sabe Mas eu vou deixar aqui o vídeo Uma foto O tamanho do quadro É sempre medido pelo top tube Que é o tubo superior É o tubo de cima Que fica mais próximo da mesa Aquele tubo ali Do meio do canote Até o meio do... Do quadro Da caixa de direção Ele tem 21 polegadas Então Quando alguém falar Vocês falem Que o tamanho do quadro É esse aí Que tá na tela aí Tá É... Outra coisa Camisa Da BMX 77 Tá aqui Obrigadão Eduardo Obrigado mesmo Pelo presente Gostei Tô usando A malha é muito boa Confortável E... Pô Quero garantir mais camisas dela Da BMX 77 Em breve tá com mais novidades É... Voltando Falar um pouquinho De algumas coisas Diferenças de... Vamos falar Diferença de pedal agora Vai ficar um pouquinho Longo o vídeo Mas vai valer a pena Olha só a diferença de pedal O pessoal fala assim Ah pô Por que um pedal É mais caro que o outro Assim É nitidamente A gente pode notar Que tem uma grande diferença Esse daqui Tem muito mais Concentração de material É... E o material dele Parece ser bem mais forte O eixo Por sua vez Ele é bem mais rígido Aqui dentro Ele é bem mais Mais rígido mesmo Bem forte Os detalhes do pedal As travas são mais altas A marca A logo Enfim Tudo É um processo todo Que diferencia uma marca da outra Os pequenos detalhes Que fazem uma grande marca E já Assim A Velgo É uma ótima marca Em si É... Tem o pedaço dela Vendo bem É uma marca Super conceituada Possivelmente Até a Velgo mesmo Que faz esses pedaços aqui É... Não vou... Não sei Mas possivelmente sim Porque... A Kenda Faz os pneus da Kult Então assim Nada impeça Que a Velgo Faça os pedais da Kult Enfim Aí esse aqui Pode ver Que a diferença De material De um pro outro É absurdamente grande Então assim Se a gente for botar Um em cima do outro A gente vai ver Que... Assim Dá pra ver Qual passa mais segurança E qual passa menos segurança Então assim Por que que um pedal É mais caro que o outro Por conta disso Tem mais material O material tem uma tecnologia maior É... Esse aqui parece ser um Um material um pouquinho mais É... Frágil Olha só O acabamento Não é tão maneiro Tá vendo É um pedal mais barato Lógico Mas olha só O pedal desse aqui Custa em média 30 reais Esse aqui Custa em média 70 80 Alguns pedais Custa até 100 reais Então assim As travas dele São também grandes Mas assim Não é tão maneiro Quanto esse Vou ser bem sincero E também não é tão resistente Mas enfim Não tô aqui pra falar mal De nenhuma marca Mas Nitidamente a gente nota Que tem uma boa diferença Ah mas por que que Esse tem olho de gato É porque esse guidão Esse pedal serve pra Também pra Você botar em outra bicicleta Tipo o mountain bike Enfim E é isso E assim também Com as outras Outras peças Como o guidão Por que que tem um guidão Que é mais barato Que o outro Tipo assim Vou Exemplificar Olha Esse guidão Custa em média 400 reais Esse Custa em média 110 reais Esse aqui É fabricado em aço Então assim O que acontece O material dele É bom Sim É bom Sim é bom Mas esse aqui Não tem um tratamento Térmico Que esse tem A tecnologia Que tem dentro dele De cortes Os detalhes Pra cortar o guidão Esse aqui Já não tem Assim A qualidade da solda A qualidade De tudo Entendeu É tudo diferente Por isso que um guidão Desse é mais caro E por ele ser 4 peças O material dele Também tem que ser um pouco Mais resistente As soldas tem que ser Melhor tratadas Melhor acabadas Enfim É um guidão Que passa por vários Tratamentos Vários É Vários processos De 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 fabricação Esse aqui Por sua vez Ele passa por menos 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 tratamento térmico É Ele é só Ele é cromado É uma É um banho que dá No cromo Diferente desse Se esse aqui fosse cromado Esse guidão aqui seria No mínimo Quase uns 500 reais Né Por quanto do cromo O preto desse aqui Ele é bem mais barato Dá uns Quase uns 20 reais Mais barato Tá bom galera Essa aí a diferença Quem já é Amador Profissional Já sabe Dessas Dessas Diferenças Mas vocês Que Que estão começando Ou que tem curiosidade Já sabem Que a diferença É bem Bem grande Por isso que Às vezes Você vai comprar um quadro Tipo assim Aquela bicicleta ali Custa em média 2.200 reais E aí um quadro Só um quadro Custa 1.500 reais Por quê? Você tem que começar A pensar nisso Comece a se perguntar também Comece a pesquisar Sobre as peças Sobre os tipos de tratamento Que aí você vai entender Por que uma peça É mais cara que a outra Não é só por causa da marca Mas sim por causa Do trabalho todo Que é feito em cima da marca O design E todo o desenvolvimento Falou? Foi um prazer estar com vocês Mais uma vez Um abraço Valeu Falou Já estava me esquecendo Use o cupom de desconto No nosso site BMXPride.com Use o cupom de desconto Pride10 Para ganhar 10% de desconto Ou usa O cupom de desconto BMX77 Que é do nosso parceiro Eduardo Mairese Do canal BMX77 Agora ele também está com o Instagram Lá Mande suas fotos Vídeos para ele Mande para a gente também Não esqueça da gente Que suas fotos Vão aparecer lá no feed Tá bom galera Valeu